Eu não sei vocês, mas além das comidinhas dessa época, o que mais me anima são as estampas da chita. Eu acho as cores deslumbrantes. E aqui nós vamos fazer uma flor de estampa de chita. Bora lá então! Verde pântano, verde pinheiro, verde seco, menta e o verde kiwi pra gente fazer as nossas folhas. O tecido já tá arriscado, tô usando um pano de copa na cor amarela. E agora com um pincel chato a gente vai preencher três folhinhas. Uma com verde seco, uma com verde pinheiro e outra com menta. Bem básico, só preenchimento. A gente vai deixar secar um pouquinho, não secar totalmente, vai ficar um pouco úmido, mas deixar secar um pouquinho. E aí a gente vai fazer os detalhes. Depois de tudo preenchido, a gente vai usar um pincel chanfradinho pra fazer a parte serrilhada da folha. Porque ela tem esse contorno todo serrilhadinho. Feito isso, agora a gente vai diluir um pouquinho de verde kiwi no Fashion Colors Incolor pra deixar a tinta bem fluida, tá bom? Vai testando sempre aí, não é pra deixar muito fluida, não é pra parecer um líquido. Mas a gente vai deixar um pouquinho mais fluida pro pincel correr melhor. Veja aí na tela que eu tô fazendo as nervurinhas da nossa folha. Então eu vou fazer as nervurinhas em todas as folhas. E depois alguns detalhes mais escuros. Quando você vê bem escuro, é o verde pântano. Quando você vê um pouquinho menos escuro, é o verde pinheiro. Uma característica muito importante da chita é que as cores, elas não costumam ser muito esfumadas. Então elas são mais marcadinhas. Então você não precisa se preocupar com isso. É uma pintura bem simples de ser feita. Na flor vai o uva, púrpura, vermelho vivo, rosa chá e o amarelo cádimo. Vou começar aí com o vermelho vivo, também com um pincelzinho chato, mesmo que a gente usou pra preencher as folhas. E eu vou preencher toda essa parte que é mais clarinha, ou seja, vermelha. Perto do miolo, ali perto do pichilo, a gente vai usar o púrpura pra preencher. Então eu tô preenchendo todas as pétalas com o vermelho. E depois, mais próximo do miolo, a gente usa o púrpura e preenche toda essa parte. Que parece uma araninha com as perninhas, sabe? Enfim, preenche tudo bonitinho. Depois nas pontas das pétalas a gente vai puxando um pouco de púrpura. Principalmente pra dar aquela sensação de dobrinha. E feito isso em todas as pétalas, vai repetindo em todas, a gente vai usar um pouquinho de rosa chá. Um pincel mais fininho. E a gente vai trabalhando alguns detalhes mais claros. Principalmente pra separar uma pétala da outra. E também pra reforçar aí a nossa dobrinha das pontas da pétala. Próximo ao pichilo, próximo ao miolo, a gente vai usar o uva pra reforçar um pouquinho do púrpura. Não precisa cobrir o púrpura, tá? Só deixar um pouco mais escuro. Pro pichilo eu preenchi aí com o amarelo cádmio. E depois a gente vai trabalhar na pontinha com o púrpura e também com o uva. Vou fazendo batidinhas mini pontinhos com o púrpura em cima e com o uva mais abaixo, certo? Agora tá na hora da Acre o Pen pra gente fazer o contorno. Lembrando, antes da gente fazer esse contorno, é importante esperar secar. E por que o contorno? Porque aqui não é uma pintura realista. É uma pintura pra imitar a estampa da chita. Ficou curioso? Pesquisa depois pra você ver como é a chita. Com o Azacre o Pen, verde musgo e também verde folha, a gente vai fazer alguns raminhos. Bem simples, tá gente? A caneta já facilita aí e corre muito bem em qualquer tipo de tecido de algodão. Bora aí fazer os raminhos, aí eu tô fazendo os galhinhos e depois a gente vai fazer algumas folhinhas. Desenha e preenche. Muita mão livre e bem simples de ser feito. Use e abuse da imaginação com produtos Acrylex. Prontinho, mores! Aí está o nosso jogo americano. Eu sou Verônica Silva e vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!